São 19 horas e 52 minutos, deixa eu também falar que já abriu aí as inscrições, indicações de candidatos para o prêmio Inesita Barroso. Ó, vão até dia 30 de novembro, tá? A deputada professora Bebel, que é presidenta da Comissão de Educação e Cultura, o SEC, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, informa que as indicações para o prêmio Inesita Barroso já estão abertas e se encerrarão no próximo dia 30. As indicações deverão ser por escrito e enviadas para a Secretaria da Comissão de Educação e Cultura da Alesp, exclusivamente pela internet, no e-mail sec.al.sp.gov.br, tá aí na sua tela, é desse jeitinho que escreve, tá? Acompanhadas de um breve histórico com, no máximo, três laudas de cada indicado, tá? Orienta aí a professora Bebel. O prêmio, que chega à sua sétima edição, teve origem em um projeto de resolução de autoria do ex-deputado Marcos Martins, em 2016, com o objetivo de valorizar a cultura caipira, de raiz e qualquer forma de arte genuinamente popular que a complemente. É um prêmio maravilhoso, né, Neto? Que justamente valoriza a cultura caipira e, claro, que leva o nome, né, dessa grande dama da música, uma artista brasileira, né, que foi aí memorável, a Inesita Barroso, querida. Eu a conheci pessoalmente, a gente foi apresentar em Itu, num festival, era um festival de cultura popular, e aí a gente apresentou antes, na sequência, uma das últimas apresentações, Inesita, uma das últimas, ela tava caminhando com muita dificuldade, com andador, e eu lembro que eu não a vi, e eu andei pra trás e bati na mão dela, que tava andando a dor. Daí quando eu olhei, eu falei, nossa, desculpa, ela, não, não tem problema, não tem problema, eu tinha que ter buzinado, ela até brincou. E aí ela assistiu, acho que ela assistiu, né, nossa apresentação também, né, tinha nossa apresentação. Mas é... Sempre sorridente, né, alegre. Sempre, sempre sorridente e alegre. Grande artista. Uma grande artista. Parabéns ao prêmio, né, que segue aí. Muito bem.